Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal para vocês. O nosso tema de hoje é tudão do ser amado, tá bom? Então você vai pensar na pessoa e vamos ver o tudão, tudo o que você tem que saber, os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa para com você, entendeu? Vamos ver agora no nosso tudão. Quero agradecer a todas as pessoas que estão participando dos nossos vídeos, estão participando, contribuindo com o canal. Você compartilha, você deixa o seu like, você ativa o sininho, você está contribuindo para o crescimento do canal. Por isso que eu estou aqui todos os dias e conto com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas, por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp sempre. Sempre no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Sejam todos bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Ok? Recadinho dado. Opção número 1, Orixá Exu. Opção número 2, Nanã. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, ou está casado ou está casada. Opção 3, Orixá Tempo. Opção 4, Orixá Exu Mari. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Você já ficou, você quer ficar, ou está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa do seu passado. O tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos e atitude. Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Orixá Exu. Tudão do ser amado aqui. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa porque é muito importante, pessoal. E lembrando que é uma tiragem para várias energias, então faça a sua adaptação ao tema, a situação que saiu no montinho que você escolheu. Caso não combine, assista o outro montinho. Orixá Exu. Tudão do ser amado para você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. O que o Orixá Exu vai trazer para você no tudão do ser amado aqui. Para quem escolheu a opção 1, vamos ver, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Cadê as corujetes, hein? Vamos ver. Vamos tirar o conselho dos anjos, para essa situação também. Deixar aqui o Orixá Exu segurando aqui. Bom, tudão do ser amado. As cartas estão na mesa. Para você que escolheu a opção número 1, vamos começar a sua leitura. Pensamento dessa pessoa por você. Pensamento dessa pessoa hoje por você. Bom, hoje essa pessoa pensa em você da seguinte forma. Querendo ter uma estabilidade com você. Querendo ter uma chance, novamente, de amar e ser amado. Ou amada. Adapte sua situação. Essa pessoa aqui, ela pensa em ter uma chance de recuperar esse relacionamento. De ter uma reconciliação entre vocês aí. Então já dá para saber que aqui vocês realmente estão separados. Você representa para essa pessoa a realização de um desejo muito forte, tá? Essa pessoa aqui, ela ama você, quer e gostaria de ter uma chance com você. Esse é o pensamento dela nesse momento. São esses os pensamentos dela. Essa pessoa, quando ela para para pensar em você, ela pensa sim que deve sim parar de ter um relacionamento desigual. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com a energia de reconquistar você. Ela pensa em trazer para você um relacionamento, tá? Onde ela possa mostrar dessa vez tudo o que ela sente. Principalmente a atração que ela tem por você. E ela tem o desejo sim de te valorizar. Por quê? Ela não quer mais um relacionamento desigual. Porque aqui parece que você se doava mais nessa relação do que essa pessoa. E hoje ela sabe disso. Ela pensa nisso. Ela parou para fazer uma reflexão. E ela sabe que ela poderia ter sido uma pessoa melhor em relação a isso. Os pensamentos dela estão em você. Por isso que você não se desliga. Por isso que você está pensando nessa pessoa de uma forma mais forte. O pensamento dela em você é tão grande que ela chega a sugar, de uma certa forma, as suas energias, tá? Por isso que você não consegue se desligar. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem medo realmente de perder você de vez. Ela tem medo de não conseguir demonstrar para você que há um arrependimento por parte dela. E essa pessoa com isso ela fica angustiada, tá? Aí fica pensando em você, fica puxando a sua energia de uma certa forma, aonde os seus pensamentos também vão até essa pessoa. Então o pensamento dessa pessoa aqui que você trouxe para a mesa de jogo, é um pensamento de reconquistar você. É um pensamento de vivenciar ainda uma vida com você. Essa pessoa aqui tem amor por você e gostaria de demonstrar isso. E nutre um medo também de não conseguir demonstrar que ela está arrependida. E essa aí vem trazendo uma certa angústia para essa pessoa. Aonde ela fica com a vida parada. Tá bom, Igor? E o que ela sente por mim? Vamos ver. Olha. Quatro de espada. Quatro de espada fala que essa pessoa, ela sente por você, como eu posso te falar? Depois que ela saiu dessa reflexão, ela hoje sente por você amor. Por isso que ela está sofrendo. Por quê? Ela sabe que não agiu certo com você. Essa pessoa aqui não está bem, tá? Na linha de sentimentos. Por quê? Ela pode estar sim com uma outra pessoa, porém o amor dela, o coração dela é seu. Essa pessoa sente por você uma paixão, um amor, um desejo sexual muito forte. Por isso que ela gostaria de aproveitar qualquer tipo de oportunidade que ela vier ter com você. Por quê? Essa pessoa sente amor por você. Por isso que ela está mal onde ela está. Ela não está mal por falta de oportunidade. Está mal porque não está com quem ela ama. E o amor dela hoje é por você. E o sentimento dela é um sentimento de ter uma nova oportunidade com você, porque existe paixão, existe amor, existe desejo. Essa pessoa gostaria de ter um início com você. Essa pessoa gostaria de ter uma nova oportunidade com você porque te ama. Tá? Essa pessoa aqui, ela nutre esse amor por você. É um amor para ter uma reconciliação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela gostaria de se comunicar com você, de mandar mensagem, porque ela quer renovar as coisas, tá? Porque ela entende que ela pode sim ser diferente, pode sim demonstrar para você que ela mudou alguma coisa que te incomodava e isso enche ela de esperança. Por isso que ela tem medo de não ter a oportunidade de demonstrar esse arrependimento por você. Para você, para você, aliás. Por quê? Porque ela entende que se ela não tiver a oportunidade de ficar frente a frente com você, não será o suficiente para poder demonstrar para você realmente o que ela sente. Então essa pessoa aqui, ela vai tentar se marcar um encontro com você, vai tentar marcar uma conversa para poder nessa conversa tentar te seduzir para vocês reconstruirem a história de vocês. Quando ela vai agir, Igor, agir copas, para ter a reconciliação com você, ela vai agir querendo demonstrar para você tudo aquilo que ela sente. Por quê? Porque essa pessoa aqui quer você na vida dela. E ela quer curar a ferida que possa ter afastado vocês, tá? Ela vai te dar notícias, vai tentar se envolver porque tem um amor muito forte por você. Ela volta querendo uma amizade para dessa amizade dar um passo maior. Não se iluda, essa pessoa aqui, ela quer ter você ao lado dela ainda, ela vai agir para isso. Vejo felicidade chegando nos seus caminhos e ela trazendo notícias para você. Por quê? Essa pessoa ainda tem apego a você, sente saudade da relação de vocês e por isso ela quer uma harmonia com você. Essa pessoa aqui, gente, para quem está junto agora, essa pessoa, você é o sonho da vida dessa pessoa. E ela pensa sim em ter mais um matrimônio com você. Vejo que vocês vêm passando por momentos aí de desconfiança um do outro para quem está junto. Mas é uma coisa momentânea. Essa pessoa tem amor por você e ela vai sim reiniciar com você uma história melhor ainda. Parece que vocês estavam pensando em se separar para quem está juntos aqui. Muitas briguinhas, muita fofoca, mas isso está acontecendo porque vocês estão permitindo que pessoas de fora fiquem dando pitaco na vida de vocês, principalmente parentes. Aqui é falado para vocês vivenciarem a vida de vocês, mas entre dupla, mais entre vocês dois. E deixar pessoas que estão dando pitaco aí para fora da relação. Como essa pessoa vai agir com você que está junto com ela? Essa pessoa aqui vai renovar o matrimônio com vocês. Eu vejo aqui vocês iniciando um elo maior, onde a amizade desse relacionamento vai ser o que vai salvar. Essa pessoa sente saudade de como eram as coisas antes. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 1 do Orixé Exu. Qual o recado da espiritualidade para você? Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Ou seja, como eu estou falando para você, essa pessoa vai te procurar aí para quem está separado. E você que vai decidir aí o que você vai fazer. A chance de olhar para essa pessoa você vai ter. Cabe você resolver o que você quer, decidir o que você quer. E para quem está juntos, aqui está falando para você decidir o que você quer, para você resolver o problema que você está passando. Deixe pessoas de fora do seu relacionamento. Relacionamento você tem que resolver com a pessoa que está vivenciando esse relacionamento com você. Bom, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, o número 2, que é a mesma coisa do número 1. É para quem está tendo relacionamento ou já teve. Bom, não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. Tá bom, pessoal? É a dada no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área morosa. Quero mandar louco para o pessoal de Portugal, pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai. Quero mandar louco para o pessoal do Japão também. Muita gente do Japão participando. O pessoal do México, pessoal de Angola, o pessoal também da República Tcheca, pessoal da Rússia e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome para a corrente de oração do Orixá Exu para que ele possa te abençoar, abrir os seus caminhos e trazer para você a vitória, o propósito que você tanto quer. A opção número 2 é a Nanã. A opção número 2 também são para pessoas que estão juntos, estão casadas, ou que foram casadas com essa pessoa. Tá bom? Simplesmente isso. Vamos ver aqui com a opção 2. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Salve Nanã, para quem escolheu a opção 2. O tudão do ser amado aqui na opção número 2 aqui. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Vamos ver com a Nanã, o tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa aí em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa aí. E vamos ver. O tudão dessa pessoa. Vamos ver aqui o tudão do ser amado. O tudão. Vamos ver, pessoal. Estão gostando do canal? Quem está gostando, deixe os comentários aí. Tudão do ser amado, opção número 2. Nanã. Pessoal do número 2, vamos lá. Ah, deixa eu tirar o recadinho dos anjos aqui. Recadinho dos anjos. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Qual o recadinho dos anjos? Está aqui já. Agora vamos para os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Para quem escolheu o número 2, Nanã. Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, hoje, é uma pessoa que se encontra totalmente indecisa quando pensa em você. Essa pessoa entende que está tudo muito parado, falta clareza. Ela não sabe o que você está fazendo da sua vida e isso incomoda essa pessoa. Por isso que ela está também estagnada, parada, aonde ela estiver. Essa pessoa tem dúvida se você está solteira ou solteiro. Por isso ela tenta esquecer o passado, ela pensa muito nisso, só que não consegue te esquecer, tá? Ela tenta limpar o coração, tenta não pensar em você, só que não consegue. Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui te ama. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, por mais que ela tente, ela não vai conseguir esquecer. Ela tenta, ela tenta, ela vai tentar, ela está pensando em ter essa amizade com você de novo, por quê? Já que não dá para esquecer, ela vai se aproximar. Por quê? Porque ela acredita que vocês possam ter momentos felizes. ela já está planejando alguma coisa, por quê? Já que eu não consigo esquecer essa pessoa, eu vou atrás dessa pessoa, para ter notícias. E eu vejo aqui ela acreditando muito em ter algum tipo de alegria em relação a você. Por quê? Essa pessoa tem a certeza que se ela se aproximar de você, ela vai mexer com você ainda. Por isso, para algumas pessoas, eu vejo que para essa pessoa te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, ou ela vai te convidar para fazer uma viagem, ela vai aparecer nos seus caminhos de novo, desejando estar com você. Essa pessoa aqui, gente, ela quer ter uma união amorosa com você. E ela pensa muito no que vai fazer para poder concretizar isso. Para muitos, ela vai te fazer um convite do nada, para fazer alguma coisa. Vai parecer que é uma ocasião inesperada, que vai aproximar vocês, mas não é inesperada. Ela está planejando. Por quê? Porque ela quer acabar com esse afastamento, ela quer ter um início de um relacionamento com você. Ela quer que renasça em você a paixão, porque já está renascendo nela. E ela quer removar a história dela com você. Ela pensa muito nisso. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, está sendo muito difícil a separação. No início, parecia que ela ia levar de boa, que ela ia conseguir resolver essa separação com tranquilidade. Se fez de forte, se fez de uma pessoa dura, só que não está sendo assim não, pessoal. Essa pessoa aqui está pensando muito em você, e ela sabe que ela precisa renovar a vida dela, só que você está na mente dela. Então essa pessoa aqui, não consegue ou não dá certo com ninguém, porque os pensamentos dela estão em você. sentimento, Igor, o que essa pessoa sente por mim? No caso, por você. Essa pessoa sente que vale a pena lutar por você. No coração dela, o sentimento dela é de brigar, lutar por você. Por quê? Porque essa pessoa aqui quer trazer uma transformação. Ela quer reconstruir a vida dela com você. Ela quer reconstruir o que foi desabado, o que não deu certo. Ela quer reconstruir a história de vocês. Ela quer resolver essa separação que vocês tiveram, porque ela não aceita ficar sem você. Ela acredita ainda que os sentimentos que ela tem, que é o sentimento de amor, de paixão, de desejo, ela acredita que esses sentimentos são fortes o bastante para ela lutar por você, para vocês reconstruirem a história de vocês. Muitos aqui de vocês também estão fazendo algum tipo de magia, feitiço ou rezas para ter uma aproximação. E isso também vem atuando na cabeça dessa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, ela vai lutar por você. Ela vem atrás de você ofertando amor. Ela vem atrás de você trazendo notícias para você na área dos sentimentos. Ou seja, para muitos essa pessoa vai se declarar. Ela vai falar para você o que está sentindo por você nesse momento. Isso vai mexer muito com você, tá? Veja aqui que essa pessoa volta para os teus caminhos querendo uma nova etapa. Ela tem muito amor por você. Isso está fazendo ela agir. Isso vai fazer ela agir sem pensar. Por quê? Veja essa pessoa se reaproximando de você, porque não vai conseguir ficar longe. O que ela vai fazer, Igor? Bom, o que essa pessoa vai fazer aqui na carta 8 de Paus, movida pelo que ela está sentindo, ela vai demonstrar desejo sexual por você. Vai te mandar algum tipo de mensagem. Essa pessoa está longe de você. Isso vai ser muito rápido daqui para frente. O momento que você ver esse vídeo adiante, vai ser rápido para essa pessoa fazer isso, tá? Tanto, tanto que essa pessoa vai demonstrar para você que ela está vendo as coisas de forma diferente. E vai revelar alguma coisa inesperada para você que vai mexer muito em você. Aqui sai para muitos que essa pessoa, de repente você acha que ela pode estar casada ou casada, ela vai revelar que não está, está sozinha. Ou vai fazer declaração. Adapte a sua situação. O importante é que venha uma transformação aí, onde essa pessoa vai se movimentar para poder tirar os conflitos que aconteceram para você se separarem e vai sim demonstrar para você os sentimentos. 3 de Ouros. 3 de Ouros fala que na área de ação, que essa pessoa vai ter sucesso no que ela quer. Ou seja, ela vai conseguir demonstrar para você que ela te ama. e isso vai mexer com você. Aonde vai superar, vai demonstrar para você que vocês podem superar o mal entendido que houve entre vocês aí. Porque ambos querem ter a mesma alegria, ambos querem esse relacionamento. Claro, gente, que é uma tiragem para várias pessoas. Se não combinar com a sua, beleza. Mas a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo querem essa pessoa de volta também. É o que a Nanã traz aqui para você no dia de hoje. Qual o recado da espiritualidade? Confia. A situação exige que você tenha fé. Gente, tenha fé. Acredita que você vai conseguir. Se você está vendo essa tiragem, não é por acaso. A espiritualidade está dizendo para você que você ainda pode ser feliz com essa pessoa que você tanto quer. Bom, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção de responda as cinco perguntinhas com a sua energia. A resposta é dada através de gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. O WhatsApp está na tela do vídeo também. Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não espere perder a pessoa para correr atrás, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Tanto que eu tenho uma pessoa aí, gente, que ela está fazendo trabalho, ela está pagando trabalho todo mês. Pessoal, o trabalho não se paga várias vezes, gente. É uma vez só, entendeu? Não seja enganado por ninguém. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, deixe o seu nome na corrente de oração para que a Nanã abençoe você, abençoe a sua vida. Para você participar da corrente de oração, é só deixar o seu nome, seus objetivos aí. Camar o Enigma do Oriente. Vamos agora com a opção 3. Orixá Tempo. Esse Orixá é tão importante, né? Vamos ver para você que nunca teve nada com essa pessoa. O tudão do ser amado. Ah, mas Igor, então eu nunca tive nada, mas como é tudão? Tudão, gente. Você está conhecendo aquela pessoa, você quer saber o que ela pensa, o que ela sente, e qual a atitude que ela vai fazer. Tanto para você que está conhecendo ou para você que já conhece essa pessoa. Mas agora você quer saber se você tem chance ou não. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Quero mandar o pessoal de Salvador, o pessoal da Bahia, na verdade, o pessoal de Pernambuco, Aracaju, Maceió, Porto Alegre, Santa Catarina, o pessoal de Florianópolis, Rio de Janeiro, em minha cidade, São Paulo, Mato Grosso, Recife, Cuiabá, o pessoal do Espírito Santo, muita gente participando do nosso canal, o pessoal do Ceará também, né? Gente, a muitos lugares, são muitas pessoas. Pensamento, sentimento e atitude do ser amado por você. Você está no canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor, Igor Silva. Vem comigo que no caminho eu te explico, pessoal. Vamos lá, ó. Orixá Tempo. Pensamento dessa pessoa em relação a você aqui. Bom, o pensamento dessa pessoa em relação a você é o seguinte, essa pessoinha que você está conhecendo, eu já conheço. Se a pessoa tem uma paixão muito forte por você, ela pensa nisso, tá? E ela pensa também que ela vai ter que fazer uma escolha para poder ficar com você. É uma escolha de uma situação, não necessariamente pode ser entre você e outra pessoa. Essa pessoa aqui pensa já em você de uma forma onde ela sabe que está gostando de você. Essa pessoa aqui, ela pensa em você com uma energia de amor, uma energia de proteção, de se dedicar a você. Ela pensa em você como uma oportunidade de um grande amor a ser vivido. Ela pensa que essa situação pode realmente levar para um relacionamento. Essa pessoa acredita muito que vocês podem dar certo sim, para vocês terem realmente um relacionamento sério. Essa pessoa te acha e pensa que você é uma pessoa maravilhosa. Ela gosta da sua lealdade, ela gosta da forma que você fala com ela, o seu meio que você se comunica com ela, através de olhar, através de gestos, isso deixa essa pessoa muito feliz. Então o pensamento dela realmente em você é um pensamento de possibilidade total de relacionamento, porque essa pessoa se encontra encantada ou encantado com você. Aqui, gente, tem tudo para que vocês possam sim ter esse relacionamento. Existem sentimentos, existe vontade, e haverá oportunidade e haverá oportunidade. Sentimento, Igor. O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa tem os sentimentos aonde ela está duelando com ela mesma. Duelando, sim, porque ela não aceita o que está sentindo. Ela acha que pode estar se equivocando. Por isso ela sente vontade de equilibrar o que deseja, o que quer. Por quê, gente? Essa pessoa sente por você amor. Tem hora que ela acha que é amor, tem hora que ela acha que é paixão. É porque é uma energia fantástica que ela está sentindo. Por quê? Essa pessoa aqui, vocês têm uma sincronia muito forte. ela sente insatisfação de estar com você, ela sente alegria, ela sente confiança e sente amor. E sente também que tem oportunidade real de ser feliz ao seu lado. Então isso realmente mexe muito com essa pessoa. É tanta felicidade que essa pessoa tem medo de estar vivenciando uma ilusão. Entendeu? Porque geralmente as coisas sempre batem na trave para essa pessoa. Então ela tem um certo medo, tá? Mas ela sente sim. Sente muito amor por você. Sente paixão, sente desejo. Por isso que ela fica em dúvida do que sente de verdade. Mas eu vejo para esse relacionamento aqui que a sorte vai ser muito grande para vocês darem certo. Por quê? Na linha de sentimento, essa pessoa sente que você é um novo amor para a vida dela. Você é a nova oportunidade sólida que chegou. Entendeu? Você manifesta nessa pessoa a energia do amor. A energia da completude. E ela sente isso muito forte. Tanto que muitas vezes ela só olha para você e já diz tudo. Tá? E ela sente que vocês vão ter sim o que ela sempre planejou. Aqui, gente, existe uma energia de amor, de lealdade. Como ela vai agir? Bom, essa pessoa vai agir da seguinte maneira. Peste atenção. Ela vai deixar o passado dela para trás para te oferecer uma estabilidade, para ter a concretização da felicidade ao seu lado. Ou seja, essa pessoa vai seguir adiante com você. Tá? Mas isso vai acontecer depois que você estiver em uma conversa. porque aqui essa pessoa quer um sentido novo na vida dela. E você representa esse sentido. Você representa a verdade para essa pessoa. Então ela vai ser muito honesta com você quando ela decidir dar o passo que ela quer dar. Que o passo que ela deseja dar aqui é de ter um relacionamento com você. E veja o que isso ela fará. Olha, muito bonito esse jogo aqui da Nanã. Da Nanã não, desculpa. do orixá-tempo para você. Essa pessoa está encantada com você. Então o tudão de ser amado aqui é uma coisa completa para você. Essa pessoa está realmente querendo ter você na vida dela. Ela está feliz e ela vai buscar o equilíbrio. Mas ela vai agir e não demora. Recado dos anjos para você da espiritualidade. Aí, gente. Olha o que eu estou falando. Novo amor. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Você e essa pessoa, gente, vão ter um relacionamento. Então, desde já, coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus pedidos para que o orixá-tempo não perca essa oportunidade. Coloque os seus pedidos. O orixá-tempo está trazendo essa mensagem linda para você. Ok? Participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Tá, pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Quero mandar louco para o pessoal também da... Cíntia Beatriz. Aquele beijo, Cíntia. Muita gente participando do canal Enigma do Oriente. Vamos agora, gente. Vamos agora. Opção 4. Oxumaré. Oxumaré. Para você que nunca teve nada com essa pessoa ou já teve alguma coisinha assim, rápida, nada sério, tá? Alguém que você está conhecendo ou alguém que você conhece. Vem para o canal Enigma do Oriente. Vamos ver o tudão dessa pessoa em relação a você. Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Vamos ver os pensamentos. sentimentos, opa, sentimentos. E a atitude, pessoal? O que essa pessoa fará em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Pessoal, os pensamentos dessa pessoa aqui no tudão de ser amado, para você que nunca teve nada com essa pessoa, é o seguinte. Mas antes disso, o recado dos anjos. Muita calma nessa hora. Vamos ver aqui. Qual é o pensamento dessa pessoa aqui em relação a você? Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa em reconstruir. Ela pensa em reconstruir a vida amorosa dela. Ela pensa realmente em uma reestruturação da vida dela. Tá, gente? Essa pessoa aqui, ela pensa em mudar a vida dela de uma forma total. Essa pessoa sente vontade. Ela pensa em você, sente vontade de conversar com você, sente vontade de te procurar. ela sente vontade de estar com você sempre. Por quê? Porque tem ciúmes de você. Se ela pudesse, ela realmente já mandaria mensagem todos os dias para você. Porque essa pessoa aqui, gente, ela não sabe como, como está acontecendo isso. Só que ela tem medo também de ficar na sua mão, tá? Por isso que ela vem moderando a situação. Mas a vontade dela é de viver com você rápido, tá? Ela já planeja alguma coisa em relação a vocês. Essa pessoa aqui, ela não veio na sua vida por acaso, tá? É uma pessoa que ela tem a total compreensão que ela vai botar as coisas dela tudo alinhada para poder vivenciar uma vida com você. Essa pessoa aqui, ela está usando uma certa estratégia para poder conseguir o que ela quer. E o que ela quer é você. E eu vejo que ela vem conversando com você para poder ir se aprofundando para saber qual é a sua, o que você deseja realmente com ela. Essa pessoa está encantada com você, mas eu vejo aqui que ela é uma pessoa que analisa muito, uma pessoa que observa muito, parece até ser uma pessoa fria muitas vezes, mas não é. Ela tem sentimentos por você. Qual o sentimento que ela sente por você? Bom, a carta rainha de copas fala o que? Fala que essa pessoa sente em relação a você já um amor, uma paixão. Ela sente vontade de se dedicar a você, ela sente vontade de demonstrar tudo aquilo que você deseja, porém, é uma pessoa que ela vem sempre moderando porque ela tem medo de sofrer de novo por amor, tá? Mas eu vejo que essa pessoa aqui vai se envolver com você, ela não vai conseguir ficar equilibrando as coisas, porque o emocional dela está muito no alto, ela tem medo de te perder e sim, aqui ela vai agir com rapidez para vocês poderem ficar juntos. Eu vejo aqui o medo de te perder fazendo ela tomar a direção certa, ela vai escolher ficar com você e vai seguir isso, sem pensar muito, por quê? Porque essa pessoa está encantada ou encantada por você. Carta 6 de copas fala que essa pessoa, o sentimento dela com você é o sentimento de felicidade, é o sentimento de apego, ela recorda as conversas de vocês, ela quer ter uma harmonia na relação muito forte ainda. Você preencheu o vazio que essa pessoa tinha, você trouxe para essa pessoa realmente uma coisa que ela não encontrou em outra pessoa, você veio compreendendo ela, você veio demonstrando para ela o ser humano do que ela é e essa pessoa hoje, ela nutre por você o encanto, uma satisfação de estar com você muito grande. Aqui, gente, é amor, é dedicação, aqui é verdade esse relacionamento. Essa pessoa aqui te vê como uma pessoa muito especial, tá? E ela fica recordando os momentos que vocês tiveram juntos. Eu vejo aqui para vocês uma harmonia ainda maior, tá? Essa pessoa sente muito a sua falta. O que ela vai fazer, Igor? Rainha de Ouros. Rainha de Ouros fala que ela vai agir para ter uma segurança, uma estabilidade afetiva com você. Mas o que seria isso, Igor? Ela vai te procurar, vai ofertar uma estabilidade para você, vai fazer algum tipo de pedido para vocês terem uma coisa mais ou menos séria. Por quê? Porque ela quer ter uma relação sólida com você. Ela quer trazer para você uma segurança para você se abrir com ela, para você transmitir também aquilo que você está sentindo, para que vocês possam ter um relacionamento verdadeiro. Ela vai te mandar mensagens, ela vai ofertar a estabilidade dela para você, vai demonstrar desejo, vai demonstrar paixão, vai demonstrar que você a completa e vai colocar os planos dela em prática. O que é o plano dela? O plano dela é ter um amor, o plano dela é ter compreensão e a satisfação de ter uma pessoa que ela deseja, entendeu? O destino vai ajudar vocês a ficarem juntos. Por quê? Porque aqui o encontro de vocês não foi por acaso. Isso realmente vai ter possibilidade de você aproveitar a sua oportunidade ao lado da pessoa que você ama. A carta da lua fala que essa pessoa oculta muito o que sente por você. Por quê? Eu falei lá atrás. porque essa pessoa sofreu, porque essa pessoa ela tem dificuldade de demonstrar sentimentos, mas ela vai sim superar esse medo, superar essa insegurança e vai realmente se envolver com você. E ela está sim com uma certa confusão emocional, porque ela está sentindo muitas coisas por você e ela jurava que não ia sentir isso por ninguém tão cedo, só que não consegue. Os pensamentos dela estão em você, os sentimentos estão em você e ela pensa muito nessa situação. Essa pessoa aqui ela está encantada com você ou encantado com você. É a tendência esse relacionamento e ir de vento em poupa. Então, aproveita essa pessoinha, valoriza essa pessoinha, porque você vai viver um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que vai e quer você de verdade. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a leitura número 4. Vamos ver o recadinho dos anjos, mas antes disso, deixe o seu nome na corrente de oração para que o Senhor Maria abençoe seus caminhos, abençoe a sua vida, traga prosperidade, saúde, sorte, gente. Acredita, acredita, coloque o seu nome que vale a pena, tá bom? E participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de audiogravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Qual é o recado da espiritualidade para essa situação do número 4? Sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. Gente, essa pessoa está sendo verdadeira com você. Essa pessoa te quer, essa pessoa quer vivenciar essa vida com você. Você e essa pessoa vão ficar juntos, então, valorize esse ser humano, demonstre sentimentos, seja verdadeiro ou verdadeira e você terá o amor que você tanto quis. Canal Enigma do Oriente e gratidão. Enigma do Oriente do Oriente o Oriente o Oriente da